E aí, divinas e divinas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu vim falar pra vocês, eu vim fazer uma breve resenha pra vocês rapidinho de dois batons que eu comprei já faz um tempinho, não é de agora não, tá? Lá da Outrafama.com, que é da linha Rada, da linha Rada Estilo, um é esse aqui que eu tô usando, esse aqui que eu tô usando, esse aqui é o Violeta Attitude, tá, ó, é o que eu tô usando agora, é que a luz não tá aparecendo ainda mais clara, ele é mais escuro, ó, tá vendo, ó, ele é um roxinho mais escuro, eu amo essa cor de batom, gente, porque tem gente que fala que não combina, ah, não combina com você, ah, que se dane que não combina, eu gosto, pronto, acabou, né? Eu acho ele muito lindo, e o outro que eu tenho deles é esse rosa aqui, esse aqui é o rosa Pink Mania, que esse aqui tá até gastadinho já, ó, até sumiu as letrinhas já, eu acho esse batom muito, muito lindo também, é um, meio que um rosa chiclé, né, gente, ó, é meio que um rosa chiclé, olha que lindo, gente, lindo, né? Eu amo esses batons, e assim, fora as cores que são lindas, eles têm uma durabilidade maravilhosa na boca, gente, eles duram muito na boca, são, é, é, depois do batom, é, dos batons que eu usei, Recoast, entre outros, esse aqui tá em segundo lugar, gente, porque ele dura bastante na boca, e o melhor, ele não transfere, ele não transfere, ó, não transfere aqui, ó, não transfere, de jeito nenhum. Então, assim, é um dos poucos batons que eu uso que não transfere, a maioria, Recoast, transfere, entre outros, transfere, um pouquinho, mas transfere, esse aqui não transfere, então, eu amei, eu só tenho dois, só tenho dois, mas eu, ó, do tempo que eu comprei, já tem alguns meses, já deve ter saído outras cores, eu vou até olhar no site, que eu tô louca pra comprar mais batons esses daqui, porque eles são bem sequinhos, bem bonitos, ó, não mancham os dentes, não transferem, e duram bastante, fora o cheirinho deles, que é uma delícia, gente, é uma delícia, ó, tem um cheirinho gostoso, então, assim, super indico, quem ainda não conhece os batons da marca Rado Estilo, lá da Outra Farma, ponto com, vai lá, conhece, ele custa cerca de, acho que, 14, 13, 14 reais, mas, no máximo, pelo menos na época que eu comprei, tava esse preço, agora, eu não sei a quanto tempo ele tá, né, mas, na época que eu comprei, tava mais ou menos essa faixa, de 13, 14 reais, então, assim, muito bom, super adoro esses batons, e recomendo, quero mais dele, vou comprar mais cores, outras cores diferentes, vermelhos, vinhos, eu quero mais esses batons, porque eles são muito bons, muito bons, e eu vejo poucas resenhas dele por aí, gente, um batom tão bom, tão da qualidade, o pessoal só fala mais dessas marcas, 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 e esquece desses batons, assim, né, que, assim, são, pra mim, são maravilhosos, eu adorei, lá na ultrafarma.com.br, clica lá na, na aba da Rado Estilo, da Rada, Rada, Rado Estilo, que você vai ver esses batons aqui, maravilhosos, super, hiper, mega, ultra, power, indico, assim, de ótima qualidade, de ótima adoração, muito bons, tá bom? É isso aí, meus amores, se gostaram do vídeo, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, me ajuda aí na divulgação do vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, e se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se, e não esqueça de ativar as notificações no sininho que tem ao lado do botão inscrever-se, clica ali, clica no quadradinho, e salva, porque assim que a divina colocar um vídeo, vai uma notificação aí pra vocês na hora, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo!